Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, estou falando de goleiro tacito saiu carregado craque do jogo, melhor goleiro premiação fonte com certeza campeão agradecer primeiramente a Deus segundo no meu time aí para ter conseguido essa vitória é isso aí comemoração? comemoração 100% agora só foco no próximo jogo se tiver e agora qual é a próxima meta? a meta é ter mais e mais jogos mais vitórias é isso aí valeu Deus abençoe